E a ideia desse projeto era que a cozinha não tivesse armários aéreos A gente quebra a parede ali na parte Não, ela tá num lugar muito ruim Quando tu tem um empecilho, alguma coisa que tu precisa contornar, né? Algum problema que tu precisa contornar Tu acaba tendo ideias mais criativas Voltamos a estaca zero com essa cozinha Eu decidi que eu vou começar a vlogar mais Aqui a gente tá quebrando a cabeça pra pensar numa solução Um mês que eu voltei do meu intercâmbio de trabalho na Disney O gasto maior que a gente teve com esse apartamento, né? Foi muito difícil pra mim tomar essa decisão Tô nervosa, tive uma pequena crise de ansiedade Vou mostrar aqui pra vocês o projeto, como é que ficou no fim das contas Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Hoje vindo finalmente, né? Com o Diário de Reforma, episódio 1 E por que eu tô chamando esse aqui de episódio 1? Porque o que eu postei na semana passada, ou retrasada Foi o episódio 0 Que foi o anunciando, né? Que eu ia me mudar, enfim E a gente ia... Gente, eu tinha esquecido de botar o microfone Enfim, me avisem aí se fez alguma diferença no som Até pra eu saber se tá funcionando direitinho o microfone Mas enfim E aí era o episódio 0, né? Que era realmente o episódio anunciando que a gente ia se mudar Falando um pouquinho sobre os nossos planos E como que foi todo esse processo Até a gente vir morar aqui E agora finalmente eu vou começar a mostrar pra vocês O Diário de Reforma de fato, né? Então, todo o processo que foi de criar os projetos e tudo mais O vídeo de hoje, ele tem um foco 100% na cozinha Porque foi a primeira coisa que a gente olhou e falou assim Não, a gente precisa encaminhar, assinar o contrato do projeto da cozinha Que era a única coisa que a gente ia fazer sob medida Pra que a gente pudesse começar a pensar nas outras coisas Porque daí o prazo deles ia rolando e a gente ia fazendo as outras coisas, né? Então esse é o único vídeo que tem um tema só Que é a cozinha de fato, né? Que tem um ambiente só O resto é tudo, tipo assim Indo evoluindo aos pouquinhos cada um dos ambientes Eu tinha pensado em fazer por ambiente Mas nenhum deles tá 100% finalizado além da cozinha Então, por exemplo, eu tô aqui no nosso home office Eu já tenho uma mesa, já tenho tudo Mas as prateleiras, a decoração, muita coisa ainda não tá pronta Nossa sala, então, nem se fala A sala não tem basicamente nada ainda Então, só pra vocês saberem que Eu vou fazer tudo em ordem cronológica Porque eu acho que é o que faz mais sentido mesmo Apesar da gente já estar morando aqui Muita coisa ainda não tá finalizada Então, o episódio de hoje é sobre a cozinha Eu vou mostrar pra vocês aí Alguns dos problemas que a gente foi enfrentando Montando o projeto da cozinha No vídeo anterior eu mostrei pra vocês O primeiro projeto, né? Que foi o que a Joana criou Que foi um projeto inicial Baseado no layout do apartamento da minha dinda Que é o apartamento de baixo Porque até então a gente não tinha as chaves desse apartamento aqui E a ideia desse projeto Era que a cozinha não tivesse armários aéreos Isso foi uma coisa que eu cheguei pra Joana e falei assim Eu não gosto de armário aéreo Eu acho que pesa o ambiente Eu acho que, assim, nada contra quem tem armário aéreo na sua casa Mas eu não sei porquê Que era só uma coisa de, tipo assim, estética Principalmente estética Mas também que parece que escurece mais a bancada, sabe? Tu vai mexer ali na bancada Não tá tão claro e tão... Ah, não sei Eu sentia que as bancadas livres sem armário aéreo ficavam mais claras E mais... A cozinha ficava mais leve Não sei Detalhes meus, né? E aí a Joana falou Não, bora, bora Até esqueci que eu tinha passado um cafezinho, gente Dei uma cotovelada no meu cafezinho Então a primeira coisa, como eu disse É que eu não queria armário aéreo A Joana fez aquele projeto ali que eu mostrei pra vocês E aí, quando a gente pegou as chaves do apartamento A gente começou a perceber alguns detalhezinhos do layout Que eram diferentes do apartamento da minha guinda Mas igual, a gente pegou o projeto que a Joana fez E levou pra uma das lojas de imóveis planejados A primeira que a gente foi, foi a Italinia Que é uma loja bem conhecida aqui no sul Eu não sei se é muito conhecida em outros estados do Brasil Mas é uma loja que não é, tipo assim Uma toda skinny, que é mais cara Mas também a gente achava que fosse ser mais acessível Então a gente foi na Italinia, levou o projeto E a partir do momento que a gente chegou na Italinia com o projeto A gente começou a perceber alguns detalhezinhos Principalmente que faltava muito espaço de armazenamento Porque eu não queria armário aéreo Então o microondas era embaixo Tinha o gaveteiro Tinha a pia E tinha o fogão também, o forno Faltava espaço de armazenamento Olha só, pra que serve armário aéreo, né? Pra armazenamento Mas a gente começou a perceber que realmente Isso era um empecilho E aí eu, honestamente, vários momentos eu olhei e falei assim Tá, dane-se, vamos botar armário aéreo então Mas as pessoas com quem a gente trabalhou Foram tão incríveis que vinham com sugestões e ideias E formas diferentes e criativas De ter armazenamento mesmo Não tendo armário aéreo Então foi isso que a gente foi fazendo ao longo desse projeto Eu achei que ficou muito legal as ideias que eles fizeram O projeto final ficou incrível, perfeito E foi um conjunto de ideias Inclusive da Italinia E da outra loja que a gente foi também E da Joana E nossa E do meu pai Então vocês vão ver aí que o projeto foi mudando muito ao longo dos vídeos O primeiro vídeo que eu quero mostrar aqui pra vocês então Na verdade é um vídeo que eu mandei Pra arquiteta da Italinia Que tava fazendo esse projeto com a gente Então a gente foi lá Solicitou um orçamento Mostrou o projeto pra ela E aí quando eu cheguei em casa Ela me pediu pra mandar um vídeo pra ela De alguns detalhezinhos E aí eu mandei E foi esse vídeo aqui que vocês vão ver agora Ó, então aqui é a cozinha Só que o problema é que a pia é aqui, ó Aí Não sei se a gente teria como mover a pia pro lado Ou se não vai ter que ser aqui a pia E aí não tem como fazer aquele armário que a gente falou, né Porque A pia tá aqui Então o armário aqui não Só se ficasse menor, né Então uma das sugestões, né Que a Bianca Que é a mulher da Italinia Que tava em contato com a gente Nos deu Foi de colocar um armário Naquele cantinho ali Que eu mostrei pra vocês Do lado da janela Que seria de ponta a ponta Então ele não seria um armário aéreo Ele seria inteiro E ficaria ali como armazenamento também E tal E a gente até coeditou Só que aí eu cheguei E olhei e falei Putz, tem essa torneira aqui nesse lugar Torneira da pia, né Que no projeto da minha dinda E antes a gente não tinha visto Que essa torneira ficava nesse lugar No dela era em outro lugar Era um pouquinho mais pra direita E não atrapalhava Então já tivemos aí O problema número um Aí aqui até dá, né A porta abrindo pra dentro E tal Só que aqui Esse espaço aqui Tem esse armário Tem esse armário bem fininho Com a profundidade Só de um prato Pra Nenhum prato Por quê? Bom É um prato É E a sugestão número dois Dela tinha sido Usar aquele espacinho ali Da entrada da porta da lavanderia Pra fazer um armário inteiro ali De... De... Como é que fala? É de fora a fora que eles falam? Não, é do chão ao teto, né É Fazer um armário do chão ao teto ali também Pra também aproveitar aquele espaço Só que a gente viu que o espaço era bem fininho Então não ia dar pra aproveitar tanto assim também Aí ela nos mandou um outro vídeo Dizendo Olha, eu tenho essas outras sugestões aqui O que vocês acham? Que é isso que eu vou mostrar agora pra vocês também E tô aqui pensando numa forma da tua cozinha De a gente ter mais espaço Quem sabe Vamos pensar nessa ideia Juntas E ver o que tu acha E o Nicolas também Da gente virar a geladeira E aqui dá um dispenseiro enorme, ó Pra gente colocar Daí todos os teus braços Todos os teus mantimentos E a gente colocaria o fogão nessa parede aqui Já que o ponto de gás tá aqui, né? Tem rapidinho aqui Só pra te conseguir ver, tá? Ó Ele ficaria assim, ó A gente colocaria toda a parte de móveis Não precisaria todo esse dispenseiro grande aqui Mais esse aqui em cima E aqui poderia ser nicho também Não precisaria ser tudo fechado Mas só pra gente aproveitar bem o espaço Mas tu já ficaria com uma cozinha aqui Bem equipada de armários, ó A gente ainda não tinha ficado satisfeito Com nenhuma dessas três opções Que a gente tinha tido até então Porque, bom O armário daquele cantinho da janela Que eu falei pra vocês Tinha esse problema da torneira O armário na entrada da lavanderia Ficaria muito pequeno E o armário ali daquele lado Com a geladeira Que ela mandou esse vídeo Eu achei que também pesou muito o ambiente E eu não sei se eu tinha gostado muito Dessa ideia de ficar com o fundo sem nada, sabe? Então a gente ficou achando que Talvez não fosse ser muito útil também Aqueles armários lá em cima da geladeira, né? Ia ficar muito alto e tal Então a gente levou essa problemática de volta pra Joana Que é a nossa arquiteta Que nos acompanhou ao longo de todo esse projeto Inclusive vou deixar a arroba dela aqui Pra vocês irem lá conhecer Ela faz projetos online também Faz consultoria online de design de interiores Então ela é maravilhosa Não é porque é minha amiga Desde que eu tinha três anos de idade Mas ela realmente é uma profissional muito incrível E a gente tinha várias reuniões com ela, né? Então a gente tinha feito projeto com ela Levava pra loja de imóveis sob medida Voltava com ela E assim a gente ia indo Então agora eu vou mostrar pra vocês Alguns takes aí da nossa reunião com ela Em que a gente tava tendo mais ideias de como mudar essas coisas Eu aproveitaria esse imóvel assim, entendeu? Uhum Então ela deu a sugestão de fazer ali aquele imóvel Ser uma cristaleira Pra ficar mais bonito Não ficar tão pesado Quando a gente entrasse e olhasse E visse um armário gigantesco do chão ao teto Fosse uma cristaleira Um negócio mais bonitinho Ali eu confesso que eu olhei e falei assim Nossa, parece meio estranho E aí depois ela mostrou um exemplo de como ficaria Que vocês já vão ver E aí eu até que gostei bastante dessa ideia Mas a gente ainda tinha o problema da torneira estar ali naquele lugar Então ela começou a dar algumas sugestões do que a gente poderia fazer com a torneira E tu acha que tem como fazer aquilo então De puxar o cano da máquina de lavar pra pia ser aí? Porque aqui tem uma pia, né? Aí a gente teria que cobrir ali também Isso Daí essa pedra aqui, ó Esse acabamento A gente sobe até o lado da janela E isola aqueles dois pontos de hidráulica, sabe? Entendi, entendi Aí ficaria só maiorzinho, tá? Só que assim Tem só um detalhe A entrada de água da lava-louça é só uma É água fria Entendeu? Então vocês só teriam uma torneira só com água fria E ali na parede a gente tem água fria e quente Segunda opção seria Como isso aqui tudo vai ficar tapado A gente quebra a parede ali na parte E baixa esse ponto hidráulico Ah, sim Seria uma segunda opção, entendeu? Porque depois vai móvel na frente Vai pedra aqui Então tipo não ficaria aparecendo Essa funçãozinha que a gente faria aqui, entendeu? Porque a torneira ela tá muito aqui na planta, sabe? Não, ela tá num lugar muito ruim Ela tá tipo alinhada aqui nessa janela E eu tinha considerado aquela planta Que tu me mandou de início Do início lá do projeto, né? Do prédio Que ela era mais por aqui Sabe? E daí o que a gente poderia fazer Pode explicar uma ideia com teu pai Ver o que ele acha Seria de fazer isso Tipo Como não vai ficar aparecendo A gente não precisaria ter que se preocupar depois com o azulejo Mas teria que quebrar um pouquinho aqui Pra puxar esse ponto hidráulico Tipo Pra baixo, sabe? Vou mostrar pra vocês Essa cristalinha que eu pensei Que assim no programa Às vezes fica muito estranho Ele é um vidro canelado Que eu coloquei ali, tá? Fica assim, entendeu? Tipo, fica bonitinho Já tem o ripadinho Embaixo aqui da Da bancada Parece que é um vidro ripadinho Sabe? Sim Eu não tava visualizando É Por isso que eu queria mostrar É que eu, não adianta Eu tô acostumada Vocês não estão usando esse programa sempre Então fica difícil de entender, né? Sim Mas é uma coisa que eu acho Que fica bem legal E bem na proposta do apartamento, sabe? De uma coisa mais Mais moderna, sabe? E aí a gente começou a gostar Dessa ideia de ter Essa cristaleira ali Do lado da janela E a gente começou a Levar essa ideia de volta Pra Italínia A gente fez mais uma reunião Com a Italínia Dessa vez a gente fez Uma reunião por videochamada Então eu vou até deixar aí Pra vocês algumas imagens De algumas ideias Que a gente teve Mas tá sem som Porque eu tava de fone Durante a videochamada Então eu vou só deixar As imagens mesmo E a gente fez o orçamento Então dessas duas ideias A primeira Que foi a ideia da Joana Que foi a ideia De colocar essa cristaleira Ali do lado da janela E tal E ela simulou ali Quanto que ficaria E tudo mais E a segunda Que seria então Essa ideia que ela teve Depois A mulher da Italínia teve Que foi de Tampar a lavanderia Com um ripado Pra gente fazer Com que a porta Da lavanderia Ao invés de ser Um tamanho de porta Normal De 80cm Ela fosse de 60cm Que é o tamanho De uma entrada de banheiro E a gente otimizasse Aquele cantinho dela ali Pra fazer Um dispenser Um armário Um pouquinho maior E a gente gostou E a gente gostou bastante Dessa ideia visualmente A gente achou Essa ideia muito bonita Então a gente Tava cogitando E tava bem inclinado Pra essa outra ideia E também ele ia nos dar Mais espaço E eu confesso Que o que me conquistou Também foi que ela Colocou um cantinho Pro café ali Então ela colocou ali Um nichinho né Pra colocar uma cafeteira E tal E você sabe O quanto eu amo café E eu achei esse negócio A coisa mais linda do mundo Então fiquei realmente Encantada com isso Mas a gente tinha gostado Muito dessa ideia Da cristaleira E tal Então a gente também Cogitou Colocar uma cristaleira Acima do nicho Nesse projeto aí Ela não tinha colocado Mas a gente pediu Pra orçarem também Como que ficaria Colocar um vidro ali Um dos armários Serem de vidro Então Esse foi o projeto ali Que a gente tinha Orçado ali com ela Sem contar que Essa opção A gente poderia manter A pia no lugar Que ela já tava E a gente não ia precisar Quebrar a parede Mudar a pia de lugar Nem nada do tipo né Então a gente tava Mais inclinado Pra essa opção mesmo Apesar de que Ela provavelmente Ia ficar um pouco mais cara Porque tinha um ripado Ali na porta e tal Mas a gente gostou Bastante da ideia A gente levou Essa ideia pra Joana A Joana fez Os desenhos técnicos Novos Nos mandou E a gente começou A cogitar essa hipótese Até que A gente se ligou Que a caixa de luz Ficava bem atrás De onde esse móvel Esse dispenseiro Iria ficar Então a gente acabou Encontrando mais um probleminha Que a gente ia ter Que tentar contornar né E aí eu mandei Esse vídeo aí pra Joana Ela tinha dado Algumas sugestões Tipo mudar a caixa de luz De lugar Enfim E eu mandei um vídeo Pra ela dando Algumas outras ideias Também pra gente Tentar resolver esse problema Todos os problemas Que a gente criou Porque a gente não queria Ter armário móvel né Armário aéreo eu digo Mas Eram soluções criativas E tava ficando Muito diferente Não ia ficar aquele Projeto comum De cozinha E querendo ou não Quando tu tem Um empecilho Ou alguma coisa Que tu precisa contornar né Algum problema Que tu precisa contornar Tu acaba tendo ideias Mais criativas Pro projeto ficar mais original E mais diferente E acho que essa foi a parte Mais divertida de fazer esse projeto né Mas aí vocês vão ver então O videozinho que eu mandei pra ela Mostrando o desenho técnico Que ela tinha feito E uma foto que eu tinha tirado Do apartamento Pra gente ver O que a gente poderia fazer Em relação a isso Eu tava falando com meu pai E ele disse que É muito arriscado Tentar trocar O quadro de luz De lugar Porque Vai que um fio Não alcança E aí tu tem que trocar Toda a fiação Tem que trocar lá em cima Essas coisas de quebrar parede Pra mudar coisa Sempre dá B.O Ele disse que é melhor A gente não fazer isso Então eu tava tentando Pensar aqui Em alguma solução Enfim Que na verdade A gente tem outro problema Que na hora da Da reunião Hoje eles trouxeram Ah Eu falei aí Na reunião hoje Porque na verdade Nesse dia A gente tinha tido Reunião na Ledita Que era uma outra Empresa de imóveis Submedida De imóveis planejados Que a gente tinha ido Fazer um orçamento E aí quando a gente Levou o projeto pra eles E mostrou as fotos E tudo mais Eles apontaram Algumas outras questões Também que a gente Não tava percebendo Então Foi muito interessante De fazer o orçamento Em outros lugares Pegar outras opiniões Pra realmente ir construindo O projeto da melhor forma possível Então aí eu tô falando Que eles falaram Na reunião hoje Eu tava falando Da Ledita Não da Italinia Que era outra empresa De imóveis Submedida Que na verdade Eu nem dei muita bola Mas agora conversando Com meu pai Ele falou que realmente É um problema É que o tamanho Dessa porta aqui Vai ser um tamanho De porta de banheiro E querendo ou não O tamanho de porta de banheiro É tipo isso aqui Esse tamanho aqui Claro que tá um pouco distorcido Porque eu tava no 05 Mas é pequeno E pra passar Máquina de lavar Não passa Tipo a máquina de lavar Não passa aqui Então ela ia entrar Depois ela não sai mais A não ser que tire o móvel E aí como que fica Tipo se a gente quiser Trocar a máquina de lavar Ou se der qualquer problema Com a máquina de lavar Tipo não tem como tirar Dali de dentro E enfim Pode ser que seja uma questão Daí não sei E voltamos a estaca zero Com essa cozinha Eu não sei também Se daqui a pouco A gente não só aceita Fazer armário aéreo aqui E era isso E tira essa ideia aqui Ou faz o ripado E não põe isso aqui Ou então faz o ripado Põe esse lado E esse lado aqui A gente faz tipo Uma diagonal assim Tipo aqui assim né E aí se precisar A gente passa A máquina de lavar pra lá E aí faz essa diagonal vazia Né Oca Enfim E faz esse negócio Um pouquinho maior Porque na verdade A caixa de luz Ela tá aqui ó Então se a gente Fizesse um armário Até aqui assim E depois faz um Triangulozinho Que vem até aqui né Eu não sei se não Fica tão ruim assim Que daí Acessa aqui né Mas enfim Era uma ideia também Sei lá Oi gente Estão Indo pro apartamento Eu decidi que Eu vou começar A vlogar mais Então tudo que vocês Viram até aqui Deve ter sido Só um monte de vídeo Solto né Mas hoje Eu realmente Estou vlogando Qual que é a ideia Do dia de hoje A gente vai visitar O apartamento Eu e a Joana Que é Nossa arquiteta né Minha amiga Inclusive E o Nicolas não pode ir Porque hoje é quarta-feira São duas da tarde Ele está trabalhando Mas a gente Queria aproveitar Pra já ir lá ver Pra ver algumas Questõezinhas Principalmente Do projeto da cozinha Que a gente está Quebrando a cabeça Pra pensar numa solução Então eu vou mostrando Aí pra vocês As nossas ideias E como que a gente Vai solucionar Este problema Hoje é dia 24 de abril Então faz Um mês Que eu voltei Do meu intercâmbio De trabalho na Disney E a gente está aí né Começando os projetinhos Começando as coisas A gente já está Mais de um ano Com essa ideia E tudo mais Eu já devo ter explicado Pra vocês No início do vídeo né Mas Agora a gente vai Finalmente botar Em prática Tudo isso A gente está Em negociação Com duas lojas De imóveis De imóveis Duas lojas de imóveis Sob medida Essa é a chave Do nosso apartamento Vou levar lá Uma dessas lojas É mais cara A outra é mais barata Mas uma delas Trabalha com MDP Em algumas prateleiras Que é o mais indicado Pra cozinha E MDF Pra fazer os acabamentos Que é o que eles indicam Pra cozinha Inclusive agora Eu estava almoçando E estava assistindo Um vídeo no Youtube Sobre MDF e MDP Qual que é o melhor E tal E Essa loja Acho que eu vou falar os nomes A Italinia Loja de imóveis São pedidos Ela tem mais nome Também Então Por isso que encarece mais A gente está negociando No primeiro momento Eles tinham passado Pra gente Um valor Absurdo Muito mais caro E agora Já está Metade do valor Que eles tinham nos passados E eu odeio isso Em empresa Que tipo Negócio de vendas E de fechar negócio E tal De ter que ficar negociando E ter que ficar pechinchando Pra baixar o valor Sendo que a gente sabe Que eles jogaram lá em cima O valor de propósito Pra gente baixar Muito chato E... Mas eu entendo Que faz parte E aí tem a outra Que é a Ledita Que é daqui de Canoas E é bem menor Eles já tem a fábrica Aqui em Canoas Mesmo e tal E aí Essa loja Ela é menor É mais familiar Pequena e tal Gostei bastante deles O preço deles está Uns 3 mil e pouco Mais barato Do que a Italinia Só que eles têm um prazo Quase o dobro De entrega Então a Italinia Entregaria em 25 dias úteis E eles vão entregar Em 50 dias úteis O que dificulta Mas ao mesmo tempo A gente sabe Que a gente vai levar Um bom tempo Pra fazer as outras coisas Que você tem que fazer E tal Então talvez não seja Tanto tempo assim né Tipo quando para pra pensar Eu estou há uns 2 minutos Esperando pra atravessar essa rua Meu Deus do céu É muito movimento Minha rua Eu não sei o que está acontecendo Bairro normal Mas enfim A Joana disse que já chegou Agora eu vou estacionar E dentro E vou encontrar com ela Esse ponto aqui da Bia O que nós podemos fazer A gente pode isolar Duas opções Ou a gente quer ir em casa E mais aqui no Bia De repente Ou a gente pode isolar Esse daqui E usar esse ponto Da Esse ponto de água E se a gente não precisaria Quebrar nada A gente continua Com o acabamento alto Aqui a janela Que a escondeira Beio isolada Só que aqui A gente só vai ficar Com a gelada Aqui a gente tem água Que a gente fria E aqui seria só água fria E a terceira opção Seria a gente Deixar pra ir A curva pra cá A gente só teria que inverter Aí a gente bota as portas De abrir pra cá E o microondas E aquela Portinho de abrir Aquele junto do lado Da venta Entendeu? A gente só inverte Só troca Poderia ser também Se tu Daí a gente A gente só tem De puxar Na casa Com o negócio De que a gente Que agora Não se torna mais É E daí tipo Trocando torneira Sabe Trocando mais Probleminha Tipo Eu faço Uma saída de água Da parede Assim né Então vocês veem aí Que a Joana começou A trazer essas ideias Que ela tinha falado Ali na nossa reunião De descer a torneira Quebrar a parede Ou então usar A própria água Que seria pra máquina De lavar louça Que a gente não ia ter Máquina de lavar louça Pra usar aquilo ali Só que aí não ia ter Água quente Enfim Então a gente ficou Quebrando a cabeça ali Tendo algumas ideias E depois a gente foi então Medir realmente ali O espaço onde poderia Ficar aquele imóvel Que a gente tava pensando Em fazer ali O dispenseiro e tal Vendo onde ficava A caixa de luz E se teria como a gente Talvez inclusive fazer Um armário de duas portas Ali do lado Em que ficasse A caixa de luz atrás Começamos a medir Pra ter essas ideias Ela tem 78 De De abertura Ele acaba Tipo Essa parte aqui Que é a parte útil Pra nós Acaba a 1,60 Aí aqui a gente só Faria um armário Desperda o tempo E duas portas Daí Vai ficar tipo Três portas Esse imóvel Tem duas brandas Vai ficar bem pouco O espaço E a gente tenta Divisir ao máximo A profundidade Tipo Vai ficar uma profundidade Boa ainda E vai dar pra fazer A passagem Sabe Sim Depois dessa Dessa reunião Que a gente teve Aqui no apartamento De medir tudo E tudo mais A Joana fez um novo Desenho técnico Fez alguns ajustes Ali no orçamento E a gente enviou Pra Ledita E pra Italínia E a gente acabou Optando pela Ledita Porque a gente achou Eles mais solícitos Eles nos ganharam Em questão do preço Também Que eles conseguiram Baixar um pouco mais O preço ainda E fazer todas as coisas Que a gente queria Iam colocar até Uma luz de LED Dentro da cristaleira E tal Pra ficar bonitinho Então a gente achou Eles mais solícitos E por eles terem Mais essa proximidade De ser aqui da nossa cidade E tal Não ser uma empresa Muito grande A gente achou Mais familiar E gostou mais E aí a gente decidiu Então fechar com eles Agora vocês vão ver Um vlog meu Indo fechar com eles Nesse dia aí Eu confesso Que eu tava bem nervosa De fechar o projeto Da cozinha Até hoje foi O projeto em si O gasto maior Que a gente teve Com esse apartamento Então eu tava muito nervosa De gastar esse dinheiro todo E enfim Fazer esse investimento Se vocês viram Se vocês viram Meu primeiro vídeo Vocês viram Eu comentando Sobre o quanto Foi um processo De aceitação Meu entender Que eu ia sair de casa E que eu ia continuar Morando em Canoas Que é na região metropolitana De Porto Alegre Ao invés de Ir morar fora Ou ir pra praia Ou ir pra outra cidade Enfim E querendo ou não Fazer esse investimento E gastar esse dinheiro Numa cozinha planejada Era eu Assumindo a responsabilidade De que eu ia ficar aqui Por um tempo E foi muito difícil Pra mim tomar essa decisão Eu fiz vídeo chamada Com a minha mãe Fiz vídeo chamada Com as minhas amigas Fiz terapia Porque eu ficava Muito ansiosa De dar esse grande passo E não foi um processo fácil De entender Que a gente tava dando Esse passo Eu tinha 100% de certeza Que eu queria estar aqui Morando com o Nicolas Mas ao mesmo tempo Eu ficava tipo Meu Deus Mas e se eu mudar de ideia E se eu não quiser Mais morar em Canoas E se eu não quiser Mais morar aqui E tal E aí aos poucos Eu fui conversando Com algumas amigas E fui entendendo Que se eu mudasse de ideia Podia vender a cozinha Podia repassar o apartamento E ele ainda assim Ia estar valorizado Enfim E é da minha mãe O apartamento Então dá pra negociar Essas coisas com ela E isso foi me acalmando Sabe De que não é tão definitivo Assim Não é uma sentença E tudo mais E entender Que essa cozinha Ia realmente ter um peso Tão grande pra gente Que é Minha parte preferida Da casa E pra mim Ter tanta afinidade Com uma cozinha É algo muito significativo Porque vocês sabem Que eu tenho Um transtorno alimentar Quer dizer Não sei se vocês sabem Mas alguns já sabem Que eu tenho Um transtorno alimentar Então pra mim É muito significativo Eu ter uma afinidade Com a cozinha Eu querer estar ali E essa cozinha É perfeita A gente tá morando Aqui há duas semanas E eu cozinho ali Todos os dias E tipo assim Eu não tinha o hábito De cozinhar E agora eu criei Esse hábito aqui de novo Enfim É meu lugar preferido Da casa Então eu tô muito feliz De ter tomado essa decisão É o meu xodózinho Nunca imaginei Que eu tava tão feliz De ter fechado uma cozinha Mas foi um momento Muito emocionante Então agora eu vou mostrar Pra vocês os vídeos Que eu fiz ali Indo lá e tudo mais E eu falei um pouquinho Até dessas questões Que eu tava tendo internas Ali no vídeo Mas foi bem rapidinho Bom gente Hoje é dia 29 de abril Nós estamos indo fechar a cozinha Tô nervosa Tive uma pequena crise de ansiedade Pensando tipo Nós vamos gastar dinheiro Na cozinha E se der errado E se eu não quiser mais morar lá E se Enfim Mas é isso Vai dar tudo certo Bora homens Vamos ver isso Tá falando Hã? Cadê o meu? Esse negócio é redondo Dá pra deixar a calma Tô filmando que eu vou fazer Um vídeo também Sim Ela tava Ela tinha pós hoje Ela não podia Mas acabou Que a gente não assinou O projeto nesse dia Porque a gente começou A fazer mais alterações ali A gente levou meu pai junto Justamente porque ele queria Poptar também Porque família gosta de poptar E meu pai tinha tido Algumas ideias Em relação ao micro-ondas Que ele tinha falado Que ele achava Que se a gente tirasse O micro-ondas Da parte de baixo Que era onde ele tava E colocasse Numas prateleiras Mesmo que ele não ficasse Num armário aéreo Mas ficasse numa prateleira Ia ficar mais clean Ia ficar melhor Ia otimizar também O uso das próprias tomadas Que a gente tem bastante tomada Acima da bancada ali E aí ele sugeriu A gente fez mais algumas alterações ali Então a gente acabou Não fechando nesse dia Também porque eles precisavam De um prazo Pra finalizar as imagens Do contrato Pra gente poder assinar o contrato Então a gente achou Que a gente ia assinar o contrato Nesse dia Mas na verdade não foi Mas foi bom Porque a gente conseguiu Fazer mais um brainstorming De algumas outras alterações Lapidar ainda mais o projeto Pra ele ficar o mais redondinho E o mais completo possível A gente acabou deixando a pia Embaixo da janela mesmo A gente resolveu Mesmo não fazendo aquela cristaleira A gente vai A gente vai não A gente mudou né A pia de lugar A torneira de lugar E... Porque a gente percebeu Que ia utilizar realmente mais o espaço Então ali Onde ia ficar o micro-ondas A gente resolveu colocar um gaveteiro Enfim A gente mudou mais algumas coisas Que eu já vou mostrar pra vocês Agora o projeto final E a gente assinando o projeto Que foi uma parte muito emocionante também A gente acabou indo lá Num outro dia Só nós dois Pra assinar esse projeto E foi muito especial A gente fechou com a Ledita Eles foram incríveis Do início ao fim Então eu já posso recomendar De olhos fechados Qualquer ajustezinho Que eles precisavam fazer Aqui eles vieram fazer Eles nos deram de brinde A luz de LED Dentro da cristaleira Eles foram Assim Os meninos da montagem Foram incríveis Detalhistas demais Assim Fazer recortezinho No rodapé Pro detalhe ficar perfeito Sabe Então assim Eu recomendo de olhos fechados A Ledita E fico muito feliz Com a escolha que a gente fez Então agora assistam aí A gente assinando o contrato Finalizando E eu mostrando O projeto final Pra vocês Como ficou O projeto final Tchau. Então, é isso. Bora assistir como ficou o projeto final. A empresa que a gente fechou foi a Ledita, né? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês o projeto, como é que ficou no fim das contas. Aqui é a planta que está de cima, né? Isso aqui é a porta que vai esconder a porta da lavanderia. Aqui vai a pedra. A pedra que a gente escolheu é o granito pitaia. Eu tô apaixonada pelo granito pitaia. Principalmente é que aqui não dá pra visualizar muito bem, mas ele é todo com essas bolinhas assim, sabe? Ele é branco. Na imagem não tá mostrando também o quão mais branco ele é. Tá ficando meio escuro, mas ó. Ele é bem branquinho, com umas bolinhas pretas é a coisa mais linda. Tô muito apaixonada. A madeira do ripado e dessas prateleiras e do cantinho do café que vocês vão ver ali. Então é essa aqui, que é o Carvalho Treviso. E o branco é branco mesmo, normal. Então essa é a composição da cozinha. Eu tô muito apaixonada por ela. Acho que, sei lá, valorizou muito assim, sabe? E o que eu mais tô apaixonada na cozinha... Aqui é tudo muito simples, né? A gente mudou tudo isso daqui várias vezes. Essa porta aqui, ela abre... As duas abrem pra cá e ali é tudo junto. Ó, dá pra ver ele aberto aqui. Ele é tudo junto lá. E aqui as gavetas e aqui só uma prateleira. Cooktop e forno a gente não comprou ainda. Microondas a gente já tem. É um branquinho e ele vai ficar aqui nas prateleiras. Então a gente vai fazer essa... Esse armário aqui, que vai de cima até embaixo. E ele tá cobrindo uma parte da porta. A porta da lavanderia. Aqui tem uma porta, né? Da lavanderia. Na verdade a porta tá bem aqui. Não é aqui. A porta da lavanderia fica aqui, ó. E ela ficava nesse espaço. Aí a gente comeu um pedaço da porta da lavanderia e aqui vai ficar uma portinha menor. Que é o tamanho de porta de banheiro, assim, né? Mas vai ficar ainda um espaço ok pra entrar a máquina de lavar roupa e tal. Só a gente aproveitou um pouco desse espaço pra fazer esse armário. E ganhar um espaço de armazenamento aqui sem ter que ter os armários aéreos, né? A gente foi adaptando essa ideia e tudo mais. Até porque aqui atrás tem a caixa de luz. Então a gente teve que puxar isso aqui um pouco pra cá e acabou ficando duas portas aqui. Então a caixa de luz tá bem aqui assim, mais ou menos. Vai ficar com o fundo sem madeira atrás pra gente poder acessar a caixa de luz ali normal. Aqui vai ser uma cristaleira. A porta de alumínio em vidro incolor. E o fundo dessa cristaleira vai ser essa madeira aqui também. Então assim... Ah, essa luz não tá fazendo jus, né? Bom, deixar assim. Mas essa madeira vai ser aqui no fundo. Vai ser tipo um cantinho do café, assim. E aí aqui vai ficar minha cafeteira e tal. E aqui embaixo mais espaço de armazenamento. E aqui um ripado. Ah, e outra parte que eu tô... Ah, é aqui por dentro, né? Pra vocês verem. E eles vão colocar fitas de LED. Eles nos deram de brinde fitas de LED que a gente gostou. Então eles vão botar aqui em cada uma das prateleiras. Vai ficar muito lindo dentro da cristaleira. E aí aqui essa parte é uma das outras partes favoritas também. Que também é todo ripado com essa madeira aqui. E vai ficar todo ripadinho e em cima a pedra do granito pitai. Sério, olha isso. Eu tô muito animada. E aí vai ser então essa bancada aqui. Vai caber até três cadeiras. Banquetinhas, né? Que a gente vai colocar aqui. E o legal daqui é que aqui vai ter uma televisão. Então a gente vai poder comer vendo TV e tal. A gente adora fazer essas coisas. E na maioria dos dias a gente vai comer aqui mesmo, né? Mesa de jantar a gente ainda nem comprou. Todo nosso investimento foi pra cozinha por enquanto. Mas é basicamente isso. Me digam o que vocês acharam. Eu tô muito apaixonada. E tô muito animada assim com a evolução da cozinha. A parte que a gente realmente investiu mais financeiramente até agora, né? Porque é a parte que a gente vai usar mais assim. Então acho que faz todo sentido a gente investir mais. E esse foi o nosso projeto então. Eu ainda não vou mostrar pra vocês a cozinha de fato. Porque agora vai entrar os próximos diários de reforma. Então eu não quero estragar a ordem cronológica do vídeo. Até aqui eu consegui focar só na cozinha. Porque como eu disse pra vocês. A gente focou só na cozinha até a gente assinar o contrato. E aí começar a falar das outras coisas. Mas eu ainda quero mostrar pra vocês as outras decisões que a gente foi tendo. E eu acho que ia ficar fora de ordem. E eu como uma boa storyteller vou segurar isso de vocês. Mas vocês já podem ver alguns spoilerzinhos na cozinha. Então o que eu vou fazer é dar um pequeno spoilerzinho aqui pra vocês. Mas eu não quero estragar a ordem cronológica das coisas. Até porque tem todos os vídeos da gente fazendo a montagem. Tem a parte de detalhamento. Porque desde o momento que a gente fechou o contrato até o momento que foi feita a montagem foram dois meses. Então teve detalhamento, teve outras coisinhas que a gente mudou. É... Teve escolha da torneira da pia. Teve escolha do cooktop, do forno, de muitas outras coisas. Então eu acho que ia perder um pouquinho a ordem cronológica das coisas. E esse vídeo ia ficar muito longo né. Porque esse vídeo já tá enorme. Então por isso que eu não resolvi mostrar tudo ainda. Mas fica aí um spoilerzinho aí pra vocês. Porque eu acho que já dá um grande spoiler de algumas das partes mais importantes. É isso. Mas eu prometo que vai ser rápido tá. A partir de agora, cada semana eu vou postar um vídeo. Um novo diário de reforma. E tem muita coisa boa pra vir dos vídeos do meu diário e do meu intercâmbio de trabalho na Disney também. Caso vocês estejam acompanhando. Toda semana agora vai sair um diário de reforma. E um vlog. Sexta-feira agora vai começar uma série de vídeos de vlogs que eu fiz lá. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Porque eu tô muito empolgada. Então sigam acompanhando aí. Se inscreve no canal. Falta muito pouco pra gente bater mil inscritos. Pra eu monetizar o canal. E assim que eu bater mil inscritos. Eu vou voltar com as lives. Conversando e falando sobre o trabalho na Disney. Com outros cast members. Então se inscreve aí pra acompanhar. E espero que vocês tenham gostado. E estejam gostando do diário de reforma. Que eu tô amando fazer. E é um estilo de vídeo que eu amo assistir. E tô muito empolgada de estar compartilhando com vocês. Beijo. Tchau. 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 Tchau.